Bom dia meus amores, tudo bem? Meninas, estou aqui novamente na loja Epinose Magazine. Vocês amaram o primeiro vídeo, não foi o que Josi fez aqui? E aí eu voltei, né? Porque na loja chegou várias novidades e eu quero gravar um pouquinho pra vocês. Então bora simbora porque tem muita coisa pra te mostrar. Amiga, eu fico chocada com essa loja. Olha só a quantidade de produto que tem. Lembrando pra você que essa loja fica localizada na rua Santa Rita. Essa rua fica bem pertinho do Mercado São José, tá bom? Então não tem como você errar. Você chega no Mercado São José e pergunta Onde fica aqui a Rua Santa Rita? Pronto, você já vai encontrar a loja Epinose Magazine. Beleza meus amores, então bora lá. Como eu já fiz um vídeo aqui, eu vou tentar não repetir tanto produto, tá certo? Então bora lá começar. Primeiramente, eu acho que eu não gravei pra vocês esses baldinhos decorativos. Ótimo pra colocar flores dentro, né? Pra decorar algum cantinho. Nossa, maravilhoso. Tem um tamanho bem bom também, não é pequenininho. Simplesmente amei, viu? Tem amarelo, tem rosa, tem vermelho. Tem esse modelo de vaso também, ó. Bem interessante. Não vi da última vez que eu vim aqui. Muito bonito. Tem nessa cor. Essa cor aqui, ó. Tá bem bonito também. Tem esse outro modelo. Tem até um pezinho. Mas rapaz, eu tô chocada. Muito, muito bonito. Tem preto também. Tem também esse modelinho aqui quadrado. Bem bonitinho, né? Mininete. Gostei, viu? Vindo pra cá, tem esse copo, barra taça. Não sei exatamente como é que fala, mas enfim, ó. Eu acho que é ótimo pra, tipo... Ai, mas a gente coloca petisco, né? Mas enfim, a gente compra e quando chega em casa, usa como quer, não é verdade? Tem essa cor aqui da modinha que José tem nunca saber distinguir a cor, mas tudo bem essa cor aqui. Tem cinza, amarelo. Tem neon também, ó, laranja. Olha esse azul como tá bonito. Gostei, viu? Enfim, aqui nessa ilha é praticamente isso. Tem vários copos também descartáveis. Meninas, eu fico chocada com a variedade de cores. Já pra isso, roxo, rosa, amarelo, verde, preto. Muito, muito bom. Vindo pra cá, tem vários artigos pra festa também, tá? Repara só nesse prato, por exemplo, de festa, como tá bonito. Aqui tem muito artigo pra festa, sabe? Então, amiga, se você vai fazer aniversário, vale muito a pena dar uma passadinha aqui antes, porque tem muita coisa boa. Guardanapo também, ó, são dois por três, tá vendo? Já vem agarradinho assim, que é justamente pra você saber, tá? Aqui os dois são três. Tem várias cores, tem azul, tem verde, tem com pó também, ó, bem interessante, né? Esse modelo tem várias cores também. Amarelo, rosa, azul. Minha gente, muita coisa. Eu, ai, meu Deus, eu sou muito suspeita. Eu amo essa lojinha, viu? Porque pensa numa variedade de produto. Uma coisa muito interessante pra compartilhar contigo também são essas sacolas. Por quê, né, minha gente? O final de ano tá chegando. Muitos amigos secretos e inimigos também pra participar. Quer dizer, tem um amigo secreto e um inimigo secreto, né? Eu já, às vezes, eu participo dos dois. E aí, a gente precisa de sacolas, né? E aqui tem uma opção muito grande pra isso. Várias cores, vários modelinhos também. Tem com polar. Essa daqui, particularmente, é bem feminina, né? Olha pra isso, como tá bem bonitinha. Já vem com a tagzinha, ó, pra você colocar de para, né? Enfim, é uma variedade enorme. Gostei, viu? Aí, tu pode pensar, mas Josi tá tão simples, né? Amiga, você pode comprar uma sacolinha dessa e usar a sua criatividade, sabe? Você pode personalizar. Colocar a fita lá acima, enfim. Como o tamanho tá bem bom, eu tô achando o preço bem justo. Ó, sacolinha pra aniversário também. Essa sacolinha aqui é de TNT, tá? Tem vários traços aqui pra quem faz artesanato. Ou se por acaso você quer decorar alguma coisinha com meia pérola, sabe? Aqui tem várias cartelas, ó. Várias cores também. Vermelho, rosa, amarelo, azul. Sente só o tamanho da loja. Minha dica, é muita coisa. Muita coisinha pra festa também. Ah, tem essas palhas aqui, ó. Que é ótimo também pra fazer lembrancinha, né? Muito bom. Mais artigo pra festa. Isso daqui, acredito que é pra colocar pipoca, sabe? Pra quem vai fazer aniversário. Vale muito a pena dar uma passadinha por aqui. Vários prendedorezinhos decorativos, né? Já vem com a cordinha, tá? Porque se você quiser pendurar foto, por exemplo. Você já vai levar os prendedores bem fofinhos. E acorda e é só pendurar as fotos. Tem de flamingos. De cá, que é muito bonito. Tem de coração também. Eita, meu Jesus. Como é isso, hein? Prontinho, botei, tá? Mas olha esse decoração, como tá bem bonito. Muito bonito, né? Gostei. Enfim, minha gente, bora lá. Ah, uma coisa que eu gostei, viu? Essas colheres aqui, ó. Fazia tempo que eu não tinha visto desse modelo. Falam que é tão boa, tão resistente, minha gente, ó. Cabo de madeira. Isso daqui eu não sei se é ferro, se é aço, enfim. Mas é muito bom. Uma coisa bem justa também, que tá valendo o preço, ó. É esse pouquinho que já vem com os palitos dentro. Dois por três, tá ótimo, né, minha gente? Porque já vem com suporte. Maravilhoso, eu gostei. Sem falar nessa marca aqui, que é maravilhosa. Qualquer produto dessa marca, eu amo. Tem também aqui, ó. Tábua de carne, mas é um tamanho pequeno, sabe? Achei tão fofinha, minha gente, pra isso, ó. Tão bonitinha. É bom comprar pra usar, pra alguma coisa assim específica. Tipo, só cortar frutas, entendeu? Achei bem interessante. Tem esse modelo também, ó. Mais quadradinho. Muita coisa, minha gente, é pra isso, ó. Aqui nessa parede são só garrafas, sabe? Vários modelinhos. Infantil, adulto também. Um mais bonito do que o outro. Tem esse modelo aqui, emita galão de água, que eu acho bem bonitinho. Deixa eu pegar pra tu ver. Eu vou pegar o rosinha, né, lógico. Olha, esse modelinho aqui que eu tô falando. Ai, minha gente, muita coisa. Sabe uma super novidade que tem por aqui, que eu não tinha visto? Esse vazinho aqui, ó. Achei muito bonito. Tem esse modelo. Que, sinceramente, pra mim, é o mais bonito. Só que tem esse modelo aqui também. Ó, tá vendo como ele é? Uma parte que eu gosto aqui da hipnose é essa seção de vidros. Porque, minha gente, sério, vale muito a pena o investimento. Inclusive, eu vou levar um pote desse pra mim, pra colocar minha pasta de alho, né? Porque eu tô precisando muito. Esse tamanho aqui, ó, é perfeito. Olha só como ele é bem bonito. Tem desse modelo aqui também. Enfim, minha gente, ó. A parte de vidro, no vídeo passado, eu já te mostrei, né? Tem pratos também. Uma coisa que eu não tinha visto. A última vez que eu vim. Olha só como ele é bonito. Muita coisa pra casa, minha gente. Eu fico passada, ó. Ainda tem essa parte aqui. Essa parte aqui, qualquer peça é um real. Só que eu percebo que tem mais coisa assim pra festa, sabe? Coisinhas mais simples. Não tem muita coisa assim pra casa, não. Nessa parte aqui, qualquer peça continua sendo três reais. Meninas, não sei vocês, tá? Mas eu amo chaveiro assim, todo escandaloso. Olha, todo trabalhado no pra que isso, entendeu? Tá bem bonito. Olha só esse pompom. Por três pontos, tá valendo bem a pena, né? Tem ele branquinho, ele estampado também. Tem mais chaveiros por aqui, ó. Fofinho. Tem coisas para menina também, ó. Tipo taquinha, sabe? Tic-tac. Tem lacinho também. Tem pulseirinha, tem colar, tem tiara. Meninas, se tem uma coisa que eu amo aqui nessa loja, com certeza é a variedade de copos. Tem cada copo, um mais bonito do que o outro. Esse modelinho aqui, por exemplo, é super novidade. A última vez que eu vim, não tinha. Muito fofo, né, minha gente? Enfim, é uma variedade sem fim. Tem ele estampadinho, tem ele liso, tá vendo? E vários tamanhos também. Tem desde o pequenininho até o grandão. Tem muita coisa. Ótimo para quem vai fazer festa, né? Que é presentear com copos assim, ó. Dá como lembrança. Aqui também é uma boa opção. Vindo para cá tem essa ilha que tem tipo assim, tinta, sabe? Miçanga, alfinete. Enfim, é um bocado de coisinhas, sabe? Tesouras também. TNT tem aqui também. A loja é enorme, minha gente. Enorme. Bora para cá. Essa seção aqui é a parte que eu mais gosto, né? Porque é onde tem vidro, eu amo. Ó. A loja é assim, tá vendo? Deixa eu ver se aqui de pertinho... Nossa, é bem pesado, viu? Aquela colher para tirar sorvete. Também tem aqui. Tem colheres, ó. Vem duas dentro do saquinho. Tem garfo também. Aqui nessa parede é mais coisas para festa. Olha, uma coisa bem bonitinha que tem por aqui são esses cestos, ó. Tem azul, tem rosa, várias cores. Esses cestinhos, né? Muito bonito, ó. Olha o rosinha como tá bonito, ó. Tem esse modelo também. Bem redondinho. Meninas, sabe um produto que eu achei super diferente por aqui, mas bem interessante? Esse fita aqui com três escovas. Nossa, muito bom pra lavar pia, banheiro, tipo esfregar, sabe? A gente que é dona de casa sabe, né? Que é muito útil. Tem uma escovinha. Lá em casa eu uso escova de dente velha pra tudo. Então eu acho que dá pra substituir tranquilo, né? Por essa escovinha aqui. Nossa, minha gente, eu gostei demais, viu? Pensa no achadinho. Amei ter encontrado esse produto. Bem aqui na entrada da loja também tem essas peças. Que tá super, super valendo o preço. Porque são duas. Ótimo pra colocar docinho, sabe? Pra presentear. Muito bom, viu? Tem rosa. Tem essa cor aqui de papelão. Tem azul. Agora uma coisa que eu tô achando também muito bom preço é essa bandejinha aqui para bolo. Quer dizer, mini bandeja, né? Olha só como tá uma graça, minha gente. Pra colocar beijinho, brigadeiro. A gente que sempre tem costume de fazer festinha em casa, né? Ó. Achei muito bonitinha, viu? Muito bonitinha mesmo. A loja é muito grande. Tem muito produto. Nessa parte aqui que eu tô, tem produtos a partir de R$1. Só que os produtos de R$1, assim, é mais tipo coisa pra festa, sabe? São coisinhas mais simples. Mas vale muito a pena também dar aquela espiada, né? Dar aquela tucaiada. A gente ama olhar tudo, né? Dentro da loja. Então vale muito a pena, viu, minha gente? Que você tirar um tempinho pra vir conhecer essa loja. A rua é super movimentada, tá vendo? Aqui é a rua Santa Rica mesmo. Que fica bem pertinho do Mercado São José. Tá vendo? É bem movimentada mesmo. Pra lá fica o Mercado São José. Você vem em frente e já dá de cara com a loja. A loja é muito grande. Tem muito produto. É tudo bem organizadinho. Nossa. Sinceramente, vale muito a pena você vir conhecer. Minha gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Um super cheiro pra todo mundo. Muito obrigada pelo carinho de sempre. E até o próximo, viu? Tchau!